É isso aí galera, o Minascap avançando, Carmópolis de Minas, Carmópolis de Minas, que bacana hein gente, olha só, olha só, Carmópolis de Minas, Minascap, você já encontra a cartela do Minascap justamente com o Brasil, vai dar Brasil hein, vai dar Brasil, no Brasil você encontra a cartela do Minascap. Pois é, o Minascap avançando para Carmópolis de Minas, Brasil tem para revender a cartela hein, vai dar Brasil hein, é isso aí, alô alô Carmópolis de Minas, Carmópolis de Minas, também tem cartela do Minascap para você, chegou, chegou a cartela pé quente, a cartela da sorte, a cartela do Minascap e você pode comprar com o Brasil, o Brasil tem cartela do Minascap para você, aproveite para comprar sua cartela com o Brasil, é o primeiro revendedor pé quente da cidade de Carmópolis de Minas, Carmópolis de Minas, também você compra a cartela do Minascap e ajuda. É isso aí gente, estou aqui bem de frente a Experte Informática, aqui em Piracema, Piracema pé quente, aqui tem cartela do Minascap para você, olha só meu amigo Janderson, tem cartela do Minascap para você aqui em Piracema, para você ajudar pai, você ajuda pai e pode faturar gente, o quarto prêmio do Minascap tem dois Corolla Cross, zero quilômetro, pois é, quem sabe essa premiação vai vir para essa cidade boa, Piracema do meu coração. No carro de som em Itaguara com ele, o padre radiadores, pé quente hein, e ele está sentindo, vai ser ganhador, olha o MC Toninho aí também ó, pois é, todo mundo junto. Alô, alô, alô Itaguara, alô, alô cidade bonita, o Minascap está sensacional para este domingo, alô, alô padre radiadores, estamos passando em cada rua, cada avenida, estamos falando da sorte do Minascap é para este domingo 9 horas da manhã, duas máquinas, duas potências, está esperando quem sabe um ganhador de Itaguara, quem sabe é a sorte para cá hein, tem dois Corolla Cross, duzentos e setenta mil reais, aguenta Coração Itaguara. Retundo, bate coração, coração pode bater. Alô, alô Itatiaílsu, Itatiaílsu agora também tem cartela do Minascap para você, Itatiaílsu tem, tem também cartela do Minascap, você pode comprar sua cartela com o Elber Lanches, o Elber Lanches tem cartela do Minascap para você, o Elber Lanches está bem pertinho da Casa Lotérica, também tem a cartela do Minascap, onde você pode faturar gente, tem dois Corolla, bonito demais, e você pode estar faturando já neste domingão hein, tem Corolla Cross, tem lançamento, tem carante esperando para este domingão, alô alô Itatiaílsu, alô alô Itatiaílsu, e agora você também pode comprar sua cartela do Minascap com o Elber Lanches, o Elber Lanches está bem aqui pertinho de você, bem aqui de frente à praça, está o Elber Lanches, tem um salgadinho delicioso, e não podia faltar para você também a cartela do Minascap, você compra a cartela do Minascap e pode faturar um grande prêmio, aproveite e garanta você também a sorte grande com o Minascap, para este domingo nove horas da manhã, você anota ponto a ponto, número a número, e completando a cartela, o prêmio vai para você, participe, aproveite, estamos aqui bem de frente do Elber Lanches, o Elber Lanches pé quente, agora também tem cartela do Minascap para você, aproveite, garanta você também a sorte grande do Minascap, no Elber Lanches, aqui a sorte mora, aqui a sorte habita. Gente, alô, alô Souza, alô, alô Souza, Souza, quem sabe vai ser de Souza o ganhador do Minascap, hein? Quem sabe vai ser de Souza, quem sabe faturando aí esse quarto prêmio que está sensacional, são dois Corolla Cross, duzentos e setenta mil reais, você compra a cartela do Minascap, bem ali, ó, no Supermercado Luciano, Supermercado Luciano, também tem a cartela do Minascap para você, Supermercado Luciano, é sempre muito pé quente e sempre os melhores preços para você, Supermercado Luciano tem um atendimento espetacular, viu? Atendimento espetacular e também muito pé quente, é o Supermercado Luciano, aqui tem sorte grande de verdade, aê gente boa! Pode comprar sua cartela, compre tranquilamente sua cartela, ei meninas! Você compra a cartela e pode se tornar o mais novo ganhador do Minascap! É isso aí gente, amiga, gente bonita, quem sabe o ganhador, o ganhador do Minascap vai ser aqui, hein? Quem sabe dessa cidade pé quente, Rio Manso, Rio Manso, que tem um coraçãozinho, parecendo um coraçãozinho do Minascap, olha lá, ó, que beleza! Pois é gente, passando bem do seu lado, falando pra você, né, dessa cartela sensacional pra este domingo, tem aí dois Corolla Cross zero quilômetro, ou seja, duzentos e setenta mil reais! Aproveite pra você também comprar sua cartela, cartela do Minascap, você ajuda a pai e ainda concorre a grandes prêmios! Pois é, e você encontra a cartela do Minascap no bairro Bernardas, você também encontra com o seu João da Saurana, também tem cartela do Minascap pra você, você também encontra a cartela pé quente, cartela da sorte em Souza, também tem cartela pé quente, compre quantas cartelas você quiser, quem sabe o ganhador vai ser de Rio Manso! Alô, alô, bom fim! Alô, alô, bom fim! Quem sabe o ganhador, o ganhador do Minascap vai estar em bom fim, quem sabe, quem sabe, quem sabe! Então gente, no Pit Stop de hoje, estamos falando da premiação dessa semana! Primeiro prêmio tem duas motos Honda Pop, no segundo prêmio tem mais, aí já sobe mais um pouquinho, né, do jeito que o povo gosta, aí é três motos! No terceiro prêmio sobe mais ainda, tem cinco, cinco motos Honda! E no quarto prêmio tem, aí tem potência, aí tem motor, um dos carros mais desejados, tem te esperando gente, tem aí, Corolla Cross, são dois Toyotas, dois Corollas Lindegmos te esperando! Alô, alô, bom fim, bom fim, pé quente! Pois é, cartela do Minascap pra essa semana tá sensacional! E você encontra a cartela do Minascap na Banca da Praça, Banca da Praça Pé Quente, tem a cartela do Minascap pra você! E você comprando a cartela, você pode estar faturando o primeiro prêmio, tem duas motos Honda Pop! É isso aí gente, então pra você concorrer ao segundo prêmio, o segundo prêmio tem, tem três motos Honda Pop! Terceiro prêmio sobe mais ainda, pra cinco motos Honda Pop! E no quarto prêmio você pode estar faturando, hein? Levando pra casa, dois Corolla! Gente, é lançamento, tá? São dois Corollas Cross, zero quilômetro! Tá te esperando pra esse domingão! Alô, alô, cidade querida, cidade pé quente e bom fim! Então você encontra a cartela do Minascap em um dos nossos revendedores! Pois é, tem aqui pra você, por exemplo, você pode estar comprando a sua cartela na Banca da Praça! Banca da Praça é pé quente, tem cartela do Minascap pra você! E você também encontra logo aqui do meu lado, esquerdo tem esquina do pão! Também tem cartela pé quente, a cartela do Minascap! Aproveite pra você comprar a sua cartela! É isso aí, gente, Banca da Praça! Banca da Praça tá bem aqui! Olha lá, tem cartela do Minascap pra você na Banca da Praça! Também você encontra a cartela do Minascap na esquina do pão! Esquina do pão tem o pãozinho mais gostoso da região, né? Olha aí, aí, beleza! Também você encontra aqui cartela do Minascap pra você na esquina do pão! Cartela do Minascap que tem lançamento, hein? Tem dois supercarros, tem Corolla Cross! São dois, dois Corolla Cross! Ou seja, duzentos e setenta mil reais, menina! Já imaginou você faturando, hein? Duzentos e setenta mil reais! É o quarto prêmio do Minascap! Cartela ainda tá riciada de motos! Cartela sensacional pra você! Será que o ganhador vai ser de Bonfim, hein? Alô, alô, Bonfim! Quem sabe Bonfim vai tá faturando aí uma dessas premiações do Minascap! Só lembrando você que você ajuda a pai e ainda concorre a grandes prêmios! Aproveite! Na esquina do pão tem cartela do Minascap! Também você encontra a cartela do Minascap! É aquela física, aquela mesmo! Muito boa pra poder tá conferindo! Você também encontra na Banca da Praça! Banca da Praça também tem cartela do Minascap pra você!